Ressaltando que isso está mais bem explicado naquele documento que eu comentei no início da live que tem umas seis páginas ali falando de mais ou menos uns oito versos, uns oito duetos do Astanga Hedaya do capítulo 5 que é onde tem uma descrição clássica que ali fala também não só do leite de vaca, fala também do leite de elefante, leite de cavalo tem uns negócios meio diferentões ali, mas isso vai ajudar a gente a falar um pouco sobre a questão do que é o leite de castanha hoje em dia do que é o leite de soja hoje em dia, sobre a questão do leite de vaca, ok? se a gente não falar leite de não sei o que no Ayurveda clássico, você está falando do leite de vaca as dez qualidades desse leite são ele traz agrado à mente ele traz frescor ao corpo ele deixa a sua pele macia ele deixa a sua musculatura lubrificada ele faz com que você tenha uma capacidade de ficar com seu corpo compacto ele deixa todo o funcionamento dentro do teu sistema digestivo lubrificado ele ajuda você a gerar tecidos ele deixa o seu metabolismo com menos fome ou seja, ele reduz a intensidade da tua fome e ele traz um estado de satisfação existencial essa é uma parte importante da frase como todas essas características são similares a ódias que é o estado de vitalidade, de imunológico a gente falou um pouco disso na última live o leite, quando devidamente utilizado no Ayurveda ele ajuda você a ter um corpo capaz de resistir a estresses fisiológicos sem ficar com o teu cabelo caindo sem ficar com a tua mente esquecida sem ficar com o teu corpo envelhecendo então nesse sentido para o Ayurveda, leite é quase que um remédio se você não souber usar, te dá efeito colateral isso esses são do leite de vaca lá no texto que vocês podem ver ele está no verso 21 ao 23 onde está aparecendo em sânscrito esse que eu não estou aqui esse link eu fiz agora de manhã para, digamos assim mostrar às pessoas o que o Ayurveda clássico diz sobre isso em termos do Astangra Hidai mas entender também que aquilo é um ponto de partida porque hoje em dia, por exemplo você tem leite de arroz não está descrito ali leite de arroz a gente tem leite de soja quantas pessoas não tomam leite de soja hoje em dia? então, o importante de ressaltar aquilo ali é um ponto de partida para a gente poder conversar sobre o leite de amêndoa a gente poder conversar sobre o leite de castanha e entender que cada um desses leites tem diferença por exemplo só para a gente amarrar um pouco esse ponto na perspectiva do Ayurveda o leite de verdade o leite que você fala assim nossa, isso daqui é o néctar é o leite que foi tirado da vaca do bezerrinho feliz todo eticamente correto que você sabe o nome da vaca aquela pasta coisas assim que na nossa cultura hoje em dia na nossa cultura hoje em dia isso não é tão trivial mas vai lá tem até a cor do se a vaca é branca ou preta no Ayurveda tem coisas se o chifre é para cima ou para baixo tem um monte de coisas em relação a isso mas o ponto todo é se esse leite é tomado diretamente da ordem antes dele esfriar aí não precisa cozinhar porque ele já está, digamos, cozinhando esse é o verdadeiro leite do Ayurveda no sentido de que ele vai ter os efeitos que a gente está falando então esse é um contexto que você está na Índia você está lá no hospital Ayurvédico esse hospital tem um goxáula tem um lugar onde as vacas são criadas e você está fazendo um panchacarma você terminou de fazer o panchacarma os caras tiram isso 5, 6 da manhã da vaquinha com o bezerrinho feliz etc e tal e te traz esse leite esse bobeia te levam lá no estaleiro mas você toma aquilo como um néctar que a natureza produziu altamente refinado mas assim, na prática hoje em dia quem consegue fazer isso? e aí a gente tem que começar a estudar o que é o leite que a gente deve utilizar como é que a gente deve fazer para melhorar a qualidade do leite que a gente tem acesso então, aí a primeira coisa do dor do animal é que assim o Ayurveda não está falando só da dor do animal o Ayurveda está falando da dor da alface também o Ayurveda está falando da dor da cenoura de todo mundo então, no ponto de vista do Ayurveda você tem que ter uma relação amorosa e respeitosa com a natureza como um todo inclusive com a vaca inclusive com a minhoca assim, o ponto do Ayurveda é que a gente tem o conceito de arrimsa o conceito de arrimsa é um respeito à vida e dentro da perspectiva do Ayurveda clássico você pode e é benéfico você ter uma relação respeitosa com as vacas com as abelhas e etc e também com a alface e também com a rúcula e também com arroz etc então, do ponto de vista ético o Ayurveda ele concorda com o que hoje em dia a gente chama de veganismo mas é além disso tem uma playlist minha de Ayurveda e veganismo onde a gente discutiu isso um pouco a ideia é independente do que você está comendo é importante você comer aquilo com respeito e se possível na perspectiva da cultura védica ao você ter respeito pela vida naturalmente o vegetarianismo vem o Ayurveda ele não é vegetariano por definição e ele nem diz que você tem que ser vegetariano por definição ele entende que em caso de tratamento de doença usar produtos de origem animal pode ser pode ser usado desde que as condições éticas sejam atendidas mas não é só pelo fato de você estar comendo alface que você está sendo vegano dentro da visão Ayurveda do que é a essência do Ayurveda mas isso já é um outro tema bom então sobre essa questão do leite no café da manhã e das propriedades do leite segundo Ayurveda a gente passou um pouco por isso então o leite ele é responsável pela o leite e o gruta a gente fala muito hoje em dia gui mas a palavra em sânscrito que tem para isso é gruta o gui já é uma palavra em hindi não existe gui em sânscrito mas isso bom ele é importante para o aspecto de se você consegue usar ele daquela forma como a gente falou no início da live de fazer uma fervura uma redução desse leite ah mas não mas eu tomo leite só fervido com erva e eu digiro bem ok eu não estou falando para você que tem um agne que é capaz de digerir um leite que é um pouco mais difícil de ser digerido eu particularmente raramente faço dessa forma que eu te falei porque meu corpo digere muito bem leite mas isso é uma especificidade então essa orientação de botar a água na mesma quantidade de leite e reduzir ela a metade ela pode ser maleada para os dois lados pode ser duas partes de água uma parte de leite se a pessoa tiver com muita dificuldade de digerir isso é só um princípio geral para as pessoas entenderem que na perspectiva do Ayurveda digerir leite não é um negócio trivial da mesma forma que digerir trigo da mesma forma que digerir carne da mesma forma que digerir arroz vamos botar arroz na conta também só para tipo a pessoa ah arroz calma assim arroz na perspectiva do Ayurveda tem várias coisas lá na Índia quando você vai no mercado você consegue encontrar arroz com um ano de maturação dois anos etc então na perspectiva do Ayurveda todo alimento ele tem um código de uma etiqueta e a etiqueta do leite do iogurte do queijo via de regra todas essas coisas que vão ser muito produtoras de muco dentro do corpo vão produzir cafa dentro do corpo via de regra eles vão ser comidos na hora do Ayurveda feliz o que é a hora do Ayurveda feliz? é a hora que toca a música mais feliz do dia namaste larara lararararara e aí começa a aparecer o leite o queijo o ovo cada coisa um dia chocolate e a ideia é assim você almoçou sei lá o teu corpo ele vai estar mais ressecado a ideia do Ayurveda é a seguinte o sol se pôs ligou o botãozinho de produzir muco o corpo durante o pôr do sol e o nascer do sol ele está se preparando para acumular muco porque quando vier o sol vai mudar o botão e vai ser gastar muco ok? então basicamente existe essa natureza solar e anonar no corpo humano o sol ajuda a tirar muco a lua ajuda a botar muco vamos colocar dessa forma em português não é exatamente isso mas vai lá e a ideia do Ayurveda é lá por volta de 4 5 da tarde supondo que o sol está se pondo mais 6 é a hora onde o teu corpo está mais ressecado de muco do dia inteiro nessa hora é como se você estivesse pegando 10 litros de água e regando a planta e ela estivesse capaz de digerir assim lá esses 10 litros de água quando você põe 1 litro de água 6 da manhã talvez ela não tenha capacidade de absorver isso porque ela foi nutrida pela noite de água então essa visão de sol e lua no Ayurveda é antes do vata pitikaf é um conceito de entender a dinâmica do quente e do frio a partir dessa dinâmica do quente e do frio vai vir o conceito de vata pitikaf mas o ponto todo é de manhã se você não tem um metabolismo muito ressecado com cocô muito ressecado com um monte de problemas de ressacamento no corpo no geral o teu corpo tem muco suficiente você não precisa botar gasolina num tanque que já está cheio vai vazar ah mas botar gasolina antes de viajar é bom mas você tem que checar se tem tanque para receber aquele muco entendeu?